A estação da Bispo está fechada para uma reforma determinada pela Prefeitura de Cuiabá. A repórter Luciana Gavília traz as informações. Vamos ver. Já está em contagem regressiva aqui para que os passageiros se dirigam a um outro local porque o terminal da Bispo será fechado já nesta próxima quarta-feira para obras de manutenção. Nesse momento, inclusive, aqui já tem os contratados da empresa que vão realizar os serviços de manutenção. Existe uma preocupação porque aqui 20 mil passageiros vêm todos os dias. Vamos entender então quais são as principais recomendações com o diretor de transporte, Nicolau Budib. Qual vai ser então o destino para conseguir acesso ao transporte público para os passageiros que utilizam aqui esse terminal? Veja só, nós optamos por fechar totalmente a estação justamente pela questão de segurança dos passageiros enfim, para que a obra seja feita de maneira mais célebre. Nesse sentido, nós temos na estação hoje dois módulos, o módulo A e o módulo B. O módulo A recebe embarque e desembarque dos passageiros que vêm da região sul, ou seja, as linhas iniciais 700, 500, 600. Essas pessoas do módulo A, do módulo 1, serão feitas o embarque e desembarque na Estação Maria Taquara, e no módulo B, que são as linhas que tem destino ao CPA, geralmente iniciadas pela enumeração 300, serão feitas o embarque e desembarque ali mais à frente naquela igreja ali onde será instalada uma tenda onde já existe um abrigo de ônibus, como era feito antes da existência da Estação Bispo. Deslocamento não tão grande assim, mas os outros terminais vão suportar essa demanda adicional de passageiros? Veja só, nós fizemos essa divisão justamente para pulverizar um pouco esse fluxo de passageiros. Nós já fechamos essa estação anteriormente, por um prazo menor, era uma reforma muito mais simples, por três dias, e nós tivemos um bom êxito nesse transbordo. Enfim, essa estação vai ser totalmente fechada para a gente fazer a limpeza geral, ver a parte da climatização, as portas que não estão fechando, alguns problemas de acessibilidade que danificaram com os blocos ali, a nossa cerca também que sofreu um problema de vandalismo. Então, serão aí dez dias, dez dias que ela estará fechada, e nesse período os agentes já estão no local, já fazendo essas primeiras orientações, enfim. Eu acredito que nos próximos dez dias as pessoas vão ganhar um pouco mais de dignidade com a reforma da estação. Essa reforma não se trata apenas de uma manutenção periódica, mas sim uma necessidade frente ao vandalismo. Vai ser superado esses ataques ou não? Houve algum tipo de implementação na segurança? Sim, nós já oficializamos a polícia militar, já informamos, existe um batalhão aqui próximo da estação Alencaço, a estação Alencaço é a que menos sofre com furtos, do que a estação Alencaço sofre com pichações por parte de, já foram flagrados alguns estudantes, inclusive fazendo isso, enfim. Nós agora estamos instalando mais câmeras, câmeras internas aqui dentro da estação, a gente pretende com esse monitoramento e um trabalho conjunto com a polícia militar evitar que isso aconteça. Vale relembrar que essas estações, o conceito dessas estações, quando nós iniciamos ela lá em 2018, é um conceito provisório. Por aqui vai passar um novo modal e elas serão substituídas. Daí elas serem feitas de contêiner, para que esses contêineres sejam deslocados para outros locais. Quando deve terminar o trabalho de manutenção? São 10 dias, 10 dias, no próximo dia 28 a gente já deve estar entregando, devemos não, já iremos entregar no próximo dia 28, com muito mais conforto, com muito mais comodidade para as pessoas. Obrigada pelas informações, então nesta quarta-feira aqui, vai ser fechado o Terminal do Abispo, de forma temporária, apenas 10 dias para a conclusão de toda a manutenção. Então, vamos lá.